Bem vindos pessoal a mais um vídeo Estou aqui na mansão abandonada do médico milionário Estarei aqui fazendo um vídeo pessoal sozinho aqui pra vocês Vou estar averiguando toda a situação aqui, tá? Vou olhar todo canto por canto E ver se não consigo captar nenhuma manifestação aí pra vocês durante o dia Estarei voltando aqui nessa casa, nessa mansão Sozinho pessoal, tá? Na escuridão da noite Esse aqui é meu novo formato de gravar Meu novo uniforme Pessoal, estarei usando essa pistola aqui Apenas pra minha segurança Porque estarei indo sozinho agora, tá bom? E cara, espero aí que a noite muitas coisas se manifestem aí pra nós Amanhã pessoal, já sai o vídeo da noite Então se você tá chegando agora, já se inscreve no canal Já deixa seu like E pessoal, vou contar um pouco da história que eu sei aqui do local Nessa casa aqui, nessa mansão gigantesca Morava um médico, né? Um médico milionário, bilionário, tá? E pessoal, ele costumava assim, manipular remédios, tá? E fazia até alguns trabalhos de medicina clandestina, tá? Que é proibido até hoje, na época já era E hoje também é proibido até hoje E pessoal, cara Já teve a aparição aqui Renato Garcia já gravou aqui O Chamos que passou essa casa aqui Pra nós Primeira vez que eu vim aqui foi com o Alex Algumas coisas, cara Foi muito assustador que eu já gravei aqui dentro E pessoal Acredito que Dessa vez Não vai ser diferente Então é muito perigoso Tá aqui dentro Tá? Sozinho Então Torçam por mim aí Que vai dar tudo certo Pessoal Bora pro vídeo É pessoal Depois de alguns dias aí Voltei aqui na casa Na mansão Cara, vou tá fazendo uma exploração aqui sozinho Aqui com vocês Botei um trepé lá Pra Pra tá auxiliando aí Na gravação Pra ficar um vídeo mais atrativo Tem alguém aí? Salve Pessoal Pessoal Faz tempo que eu não gravo sozinho Tá? Então Fica meio escamado aí Por isso A utilização das armas Agora no canal Tá bom? Olha essa região de mato aqui Caramba Esse aparelho é muito assustador Tem alguém aí? Salve Tem alguém aí? 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 Salve. O cara tá tenso aqui, pessoal. Tá muito tenso isso aqui. Tchau. 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 Vamos entrar na cozinha aqui. Salve. Tchau. 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 Caraca, pessoal. Eu não tinha vindo aqui de dia ainda. Tchau. 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 Pessoal, vou estar Puxando o K2 Acabei esquecendo de puxar o K2 Lá dentro Envolvi Eu estou meio perdido Faz tempo que eu não gravo sozinho Ainda mais nesse novo estilo Mas Tamo aí, né Cara, casa assustadora Vou puxar o K2 aqui Espírito do médico Você está por aqui Eu sinto uma forte presença aqui Olha só, pessoal É o seu espírito Que está aqui Você vai se manifestar Para mim à noite Quando eu vier aqui No dia seguinte Olha só Você vai aparecer para mim Será Será que ela vai aparecer Para mim, pessoal? Caramba Pessoal O negócio aqui Está assustador, né? Escutei uma voz Escutei uma voz, cara Pessoal Eu espero vocês aí No vídeo da noite, tá bom? E vamos ver aí O desfecho dessa história Na noite, tá bom? Se você está chegando agora Já se inscreve no canal Deixe seu like Seu comentário aí Que é muito importante aí Agora Não estarei mais gravando Junto com o Alex Para trazer vídeos mais atrativos aí Para todo mundo Tá bom, pessoal? Não é que é vídeos mais atrativos É vídeos não repetidos, né? O que que acontecia? Eu e ele A gente gravava A gente dividia os vídeos Cada um soltava dois por primeiro Depois eu acabava soltando os vídeos Que ele já soltou E vice-versa Ele também soltava os vídeos Que eu soltei, né? A gente tem praticamente Os mesmos inscritos Isso não é legal, né? A gente se ajudou muito Foi muito importante Agradeço muito ele Mas Vídeos exclusivos agora Vai ser bem melhor Para o canal A gente teve essa conversa A gente pensou Para o canal, tá, pessoal? Para melhorar o canal O conteúdo Então Trazendo os vídeos exclusivos Tanto da parte dele Quanto da minha Ia ser mais atrativo aí Para o público, tá bom? Então estarei ficando por aqui Encerrando esse vídeo aqui Foi um vídeo bem rápido Bem simples Só quis mostrar A mansão aí Da minha visão E do meu novo estilo De gravação, tá bom? Forte abraço, pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo